Interrogação, três pontos de interrogação X. X? Ó, vou deixar mais dez segundinhas, partida pausada, hein, partida pausada, peço perdão. Chegamos aí, ó, KNG com 332 de dano no pisto, levou três, 1x0 pro time do plano, jogo aqui melhor de um, valendo a vida, última MD1 aqui do dia, hein. Após abertas, a gente vai aí, né, chegando nos finalmentes. Ó, vou trazer as informações, a gente tem Odique ganhou as quartas de final da PEN, é, Legacy o plano começando agora, Redkens ganhou da meta e Sharkz11, Filhos de Deus, dez. Ó, apostas encerradas, rapaziada. Te amo, barra, manda um salve pra São Roque. São Roque, tamo junto, um salve para São Roque. Salve. Salve. Salve pro grupo, cartão chegou, concordo. É só o anciente, né? Marquinhos, Luquinha, porco, velhote, sulista e pervertido. Que isso, um salve pro grupo, cartão chegou. Salve aí, ó, Luquinha, porco, velhote, marquinho, sulista e o pervertido aí, ó. Apostas encerradas, a gente tem aí 4x4, de um lado, né, KNG decente, Kenzica, Piria e Sico, do outro lado do Mal, Nex, Lato, Coldzera e NQZ. Vamos ver as escalações aí, né? O plano versus Legacy. Última série de MD1 do campeonato, né? A gente vai aí hoje, então, teve uma rodada mais e a gente amanhã vai ter só as semifinais. Então, aí amanhã, as duas MD3 e hoje a gente teve aí, né, vai ter todas MD1. Decente, um decente, Piria vai girando, ó, ó, consegue aqui o pra cima do NQZ, era um round forçado aqui do time da Legacy. Legacy, o plano 2, Legacy 0, velho, Legacy, cara, Legacy e o plano, né, estavam jogando, o pessoal tá jogando bastante Anciente, a gente fala, né, brinca que Anciente não é Brasil, mas o pessoal tá confiando. Obrigado, o pessoal tá confiando aí, né, nessa Anciente, o maior curral do, e olha a faquinha aí, bora, 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 bora. Agora, olha a faquinha aí. Hum, Cico, consegue uma kill, tá chegando, bom bebê de bomba plantada, Piria. Uma salve para a Anny, a artista mais talentosa de Kamaçari. Bomba defusada, conseguiu sair com plantezinho, plano 3, Legacy 0, bom começo aí, né, do time aí, do plano. 3 a 0, 1 minuto 47? Primeiro armado aqui, né, tem AWP, o NQC, tem aí AWP, o KNG, decente, decente. É isso, hein, o autodirector gosta de pegar só quem o decente mata, né, decente já tá aí com 8 barra 0, eu acho que a gente não viu uma kill do decente no autodirector, velho. Do mal, 4x2, tem aí, né, do mal e NQC. Gal, Gal, Galzinho, tô aqui com a Megera Karina aproveitando o sábado. Ah, que beleza, viu, a Megera Karina deve estar adorando esse sábado aí, né, de muito CS, CS 2, né, muita coisa boa, muito plano, né, deve estar curtindo aí. Mal barato, né, esse sábado aí juntinho. Tá acabando, viu, Megera Karina? Tá acabando. É o último jogo do dia, velho. Aí, pra alegria, eu sinto que hoje, pra alegria de todas as Megeras do Brasil, eu não vou virar, velho. Porque, né, vou acabar com a noite de sábado aí, velho. Então é melhor eu ir descansar, volta amanhã, 4 da manhã, pro jogo da PM, fica tudo certo, velho. Beleza, 4 a 0, né, o decente saiu matando aí aquelas 3 kills no comecinho do round. Onde, apesar aí, né, de ter devolvido ali também um pouco o time da Legacy, não foi o suficiente. Te amo, muito obrigado, uma boa noite aí. Tamo junto, viu, o Shake, o BRS aí, salve Vinícius, BZM. Até o momento, né, que o Zinho ali... Esse, o KenZick é bom, né, velho. Decente. Tamo junto, muito obrigado, viu. Decente, 10, 10 barra 0. 10 barra 0 pro homem, velho. Decente. Tá maluco, cara. Lato consegue aqui na varanda, decente, tá esperando. Cara, vamos ver, né, vamos ver, ainda não dá pra saber aqui, né. Quer dizer, dá pra saber. Se o plano ganhar, amanhã é o plano versus o Dick. Quem ganhar daqui, enfrenta valendo a vaga o Dick. A NG tá ali só esperando. O Mal pega um pézinho de AW. Aqui, olha, um pézinho. Tem 20 segundos pra entrar. Iria, ó. KN passa. Caiu o KN. Iria tá coladinho. Cara, ele foi adulto aqui, hein. Foi adulto. X1. Iria Jr. Aí ficou com 5 de HP. Trouxe o clutch pra casa. O plano 5, Legacy 0. Caramba, velho. Todo mundo que joga colininha aí, que faz o treinamento do Rock Lee boladão, né. Vira um monstro, velho. Vira um monstro. 38 meses dando pra você, Galgal. Muito obrigado. Vai queimando o lato. Ficou com 50 de HP. O Piriá, ó. Lá vem o Piriá. Nossa, Piriá. Nossa, Piriá. Que isso? Piriá botou os dois no bolso e saiu andando ali, né. Sem de HP, velho. Sem de HP. 33 meses, não são 33 dias. O plano vive. O plano não acabou, velho. Tá aí um salve. Tamo junto, viu. O Calpaulo, tamo junto. O GK Tony, o Arruda, BR Fera. 49 Gaulis. Obrigado. Open Qualify, né. Um dia aí. Primeiro dia de Open Qualify. Um dia mais tranquilo. Um dia mais sereno. Gal, negócio é o seguinte. A melhor padaria de balneário, Camboriú, tem nome. Ponto do Pão. Se um dia vier para a BC, está com cuidado para um café completo por conta da casa. Eita. O que é isso, hein? Olha aí. Melhor cafeteria de balneário aí, ó. Padaria, né. Ponto do Pão. Salve. Cinco. Tem aí a trade. Um x2. Nossa. Tomou a varada de frente. Tomou a varada de trás. Explode. Decente. Onze barra um, meus amigos. Decente. Olha, já fui nessa padaria boa demais. Está aí, então, viu? O ponto do pão. Tamo junto, velho. Balneário, Camboriú. Salve. Fetson e Pamplona, que nunca mais vamos chegar no Supremo no CS2. F. F. Acabou. Aqui acabou. Fetson e Pamplona, aqui acabou. Não vai rolar nunca mais esse Supremo aí, velho. Acabou. 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 F total, velho. Mais um mês, Gagal. Tamo junto? Gal, Gal, 30 meses aqui. Quanto tempo para os jogadores do CS? Gol, virarem leiteiros? Ah, já é. Já é. Já. Já eram, inclusive, né? Golzeira. O Atemus está até desistindo. Sabe mais nem se vai jogar campeonato, velho. Decente. NQZ devolve. 3x3. Alguém parou o decente aí, né? Alguém parou o decente. NQZ. NQZ. Gal, o Gal, te amo. Te amo. Grande abraço. Grande abraço, viu? Do seu. Do meu. Do nosso. Green Boy. Oh, tamo junto aí. Um abraço, viu? Green Boy. O K&N vai olhando. Ó. Tá interessante, né? Eles estão girando. O Piriá, ele tá olhando, né? Essa entrada pro Bombe B do templo. E o K&N, ele tá na dúvida. Se vai ser Bombe A, se vai ser Bombe B. O Piriá, ó. Ó. Piriá. Cortado. É só o Piriá. E aí o time da Legacy, que começou devagar, um pouco devagar aí, né? Tá tomando 6x0. Acha o primeiro pontinho. 6x1. Nos outros jogos aí, né? Temos Sharks 13, Filhos de Dios 10. Então amanhã já temos a primeira semifinal decidida pela vaga Sharks e Red Kennedys. Dois times que estavam no Qualify fechado de Joko Ping e agora vão brigar. Uma MD3 valendo a vaga no fechado. Eram favoritos, né? E chegaram aí. E na outra semifinal, a gente tem o Dic, né? Que ganhou da PEN sem o Skulls. O Dic está na semifinal esperando quem for ganhar daqui, né? O ganhador desse jogo de O Plano, que perdeu ali o Piriá no finalzinho do round. O Plano 6, Legacy 1. Free Celessa? É duro, velho. Essa Sharks aí, os bichos treinam, cara. É complicado, meus amigos. É complicado. É complicado. Nossa, quase que o Ken mata os dois. Tá chegando ali, né? Pela rosquinha aí do Piriá. Ó, ó. Capturou. Capturou. Tá chegando. É Piriá no Clutch. Faz a Smoke. Vai fazer a GA na Smoke? Nossa. Ó, ó, ó. Ó, será que ele entendeu? Será que ele entendeu? Ele entendeu. Ele entendeu. Ele entendeu. NQZ, meus amigos, 6x2 e coloca aí o time do Plano no eco. Temos um jogo. Parecia ali, né? A leitura era difícil. Parecia que ele tinha entendido. Até que entendeu. Mas mesmo assim ali o NQZ conseguiu a kill ali. Conseguiu o Clutch, meus amigos. Tem jogo. O time da Legacy aí se encontra na partida, né? Espada. Caiu aí. 3, 4. Coldzera. 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 4 kills pro Coldzera aí, né? O homem é bravo. Melhor de 1. Melhor de 1 aqui. Ganhou. Chega na semifinal. Melhor de 3. Perdeu. Está fora, né? Então, basicamente, ganhou. Joga uma melhor de 3 amanhã. Perdeu. Está fora. Acabou. Defini. Decente, né, velho? Ele não para, velho. Decente. Bomb B é da Legacy. C4 chegando agora. Já dropou a C4 ali para o plant. Coldzera toma um pouquinho de preju. Consegue ali o espaço. Plant. Sim. X4. C4 plantada. Vem Molotov. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Está queimando, bicho. Olha aí, NQZ. Decisivo NQZ aí no round, no jogo. O lato 6x3 já vira aí, né? Um 3x4 para aguardar. E é 6x4, senhoras e senhores. Próximo mês nasce nosso filho. Você é filho. Estamos juntos. Ah, nossa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, velho. 6x4. Mas o time da Legacy está numa crescente gigante aqui, né? Vamos ver. Quem zica? Coldzera devolve? 4x4? Bombe B. É da Legacy no 3x3? Bomba plantada? E vai reposicionando. O KNG está chegando por trás. Tem a gáezinha no pé, hein? A gáezinha aí, cruel, no pé. E vai reposicionando. Os terroristas ganham. 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 Hummm, muito mal! Vai ter que tentar, né? Hummm, do mal! Piria devolve um x2! Sem kit, sem muita esperança! É, Piria! Azedou! E aí 6x6! Então tivemos aí, né? Muito, uma metade do primeiro tempo aí pra cada lado, velho! O plano chegou abrindo 6x0! E depois a Legacy devolveu o 6x0 aí! Então ficamos num tudo igual 6x6, né? Nice comeback aí do time da Legacy, meus amigos! Max! Max! Descente! Descente! Descente tá tentando, né, velho? Descente! Ó, parecia que tava encaixado lá, tu não conseguiu a kill! Que isso, Piria! Teu amigo, cara! Tá uma trocação severa, né? Uma trocação de soco aqui severa! E aí é o homem! Homem gelado! Coltzeira! 1x2! Vai tentar aqui, ó! Fazer o... Não é milagre, mas é... É difícil, velho! Sem kit! Nove balas! Ó, tá girando! Ixi, pá! E aí... Quem... Zika! Aí, ó... 7x6! O plano volta a pontuar, senhoras e senhores! Bom jogo, né? Bom jogo! Trazer aí, ó, as informações ainda agora, né? Não tem mais nenhum jogo rolando! Temos amanhã 18 horas... Cara, amanhã tem muita coisa, né? Amanhã... Daqui a pouco, né? A gente começa 4 e meia da manhã... Olha o dia de amanhã como é que vai ser! Já vou trazer a lista aí, viu? 4 e meia da manhã tem call e phase final da IM Sydney! Aí depois... A gente tem... Meio dia... Imperial em campo! Coltzeira! Plato! Olha aí! Olha o plano se complicando! É... O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? fazer, mas meio-dia tem Imperial e Boca Juniors, estreia da Imperial aí na Batboom, jogaço Brasil e Argentina, meio-dia amanhã vou trazer, aí amanhã tem também as 15 horas Sharks e Corinthians pela Batboom, estaremos aqui, e 18 horas vai ter aí também o jogaço aí das semifinais valendo vaga, humm, decente, 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 e aí 8x7 né, forçou o time do plano aqui, não conseguiu devolver, 8x7, cara, deu bigode hein, deu bigode velho, porque vamos ver né, vamos ver né, ok, e aí 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 é um round aqui né Eco do time da do plano é coisa comum em Curitiba é o sapo notéu fora sai fora ó achou o plant Toma! Ah, cara Vamos segurar aí, velho Vamos segurar, calma Ó 1x1 KNG, fala do homem KNG vs Coldzera Nossa, o Coldzera parou Não entendi KNG KNG Cara Jogou de um lado, fintou pro outro E acabou que o plano trouxe, velho O plano trouxe, agora se bobear é pause, hein, velho Se bobear é um pause sim aí pra trocar uma ideia, não é não? Não, 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 não Então eco agora, né, do time aí da Legacy 8x8, o jogo tá lá e o jogo tá cá, meus amigos É lá e cá Ah, já coração É a entradinha pro Bombe B E não tem ninguém aqui, né, do time da Legacy próximo ao Bombe B C4 aí já vai sendo plantada E aí vai trabalhar, né, o time da Legacy tentar chegar aqui pela varanda Quem tá de olho é o decente E o decente, ele gosta, viu, velho Tá todo mundo saindo lá, base TR Ficou o decente, ó Quem tá de olho aqui é o homem, hein, ó Pei 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 9x8 9x8 10x8 10x1 10x2 10x1 10x8 11x2 9x8 Não tá brincadeira não, velho. 9x8 armado aqui, né? Dos dois lados. Estamos chegando nos finalmentos desse jogaço. Último jogo do dia. É lá e cá, é cá e lá. No momento aí, né? O time do plano consegue fazer uma economia relativamente legal. O time da Legacy vai tentando aí voltar. Já tomou um eco seco o plano. O plano também devolveu um eco legal ali pro Bombe B com o Clutch do KN. O Mau. Vou dizer a devolve. Fala aí da W, do KN. Só que aí, às vezes, é melhor não ter, velho. Ele pegou aqui ou achou que tava sozinho ali. Foi com a Smoke na mão. Do mal, deixou ali o dele também pra cima do circo. O jogo caminhando pro empate. A não ser que o Ken aí, que tá jogando bem, né? Faça, aqui é milagre, velho. Um X4. A bomba não tá plantada. Já foi exportado. Se conseguir plantar, já seria muito bom pra ele. Tá bom, tá bom. Conseguiu plantzinho, né? Economia. 9x9, tudo igual. Segue o baile, senhoras e senhores. Segue o baile. Lucas, tamo junto. Um jogo, né? Meu sapinho e ceguinho, cabe aqui na minha mão. Na minha mão. Quando quer comer bichinhos com os seus olhinhos, ela enxerga não. Seis alastra, velho. Olha, fez alastra, velho. O plano versus Legacy. O jogo aí, né? Do dia. O jogo da tarde. O jogo da noite. O jogo aí, né? Para o Brasil inteiro aí curtir. 9x9. Olha, olha esse smoke aí, né? O Cico consegue a kill. Recente, tá aqui atrás. Faz a smoke. NQZ tá de olho. Ele é o homem aí que vai cobrir a rampa. Davi Vital, NQZ. Vai vir a trade. Chegou todo mundo. Chegou todo mundo. KN, KN, Cico. Hum, foi downreload. 1x1. 1x1 não. 1x2. É o coldzeiro. É o homem gelado. Vai ter que fazer aqui, né? Manda um salve, Uberaba, MG. Um salve, Uberaba, Minas Gerais. Pô, a economia do time da Legacy não tá muito boa. É. Vem pro milagre ali, velho. KN tá com 17 de HP. Um salve. Tamo junto. Obrigado pelos bits aí, Valdir. E aí, ó. Acho que ele vai guardar, velho. Chegou ali pouco tempo. Vai guardar pra não quebrar. E é isso, velho. Deixou uma gaizinha. Mais um mês. Um abração pra você e pra a tribo. Um abraço pra você também, viu? Tamo junto, viu, Master? Muito obrigado. Olha. Bom jogo, né? Ninguém... Muito obrigado. Ninguém consegue abrir aí muita coisa, velho. É um lá, é um cá. É um lá, é um cá, é um lá, é um cá. E é isso, velho. Uma loucura, velho. Dez a nove. Dez a nove. Dez a nove. Hum, decente. Cuspado. Nex segura. O Piriá devolve. Trinta e oito meses, Gal. Muito obrigado. Quatro, x três, bomba plantada. E aí, vai ou fica? É, vai ou fica, né? Não tem muito aí, né? Tem Eagle. Tem ali, né? USP, Eagle, P250. É só fechar. Tentar dar algum prejuízo. Salve. Salve. É, ele sacou que tá rolando uma cilada. Mas mesmo assim, vai. Ou volta. Ou volta. É, vai, não volta. Volta, não vai. Foi, não foi. KNG. Nossa. E aí, o Piriá consegue aqui. Deu prejuízo, né? Cara, deu um prejuízo financeiro. E pode sair caro. Caso o plano perca esse próximo round aqui, pode custar caro. Contra a minha Falchion. Ela é Blue Gentier 4. Fiel destede. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Olha. Uma Falchion Blue Gentier 4. Você tá mandando um e-mail, velho. Salve. Salve. Um salve. Um, segurou. Coldzera. Segurou um. Caíra e devolve. Decente. Tá aqui, ó. Cortou a rotação. O Nex matou o Ken. Nossa. Piriá. Piriá. É 3x... 2x2, né? 3x2. Ou 2x2. 3x2. 3x2. Cara, que tensão, viu? Que tensão, velho. Vai guardar. Já tá guardando. Desistiu do round aí. NQZ e Lato vão guardar. O plano vai ter aí 3 match points, senhoras e senhores. Gal, manda um salve para o Naceió. Salve, Maceió. Tá um tabzinho aí, ó. Que partida aí de decente, hein, velho. 26 kills, velho. Meu amigo. Um salve. Um salve. Tamo junto aí. O Ninho, o Max Ramalho, o Yuri, o Superão. GG ou OT, rapaziada. 12x9, valendo a vaga na semifinal. É a última vaga aí, né? Na semifinal. Quem ganhar, joga amanhã contra a Udic. A semifinal, valendo vaga no close de qualifier. Quem perder, está fora. Então, estamos aí. Pelo GG ou pelo OT, o plano tem 3 match points. Entrada aí para o Bombe A, né? Entrada para o Bombe A, 12x9, A de NQZ. O Gal, não considera jogar Baldur's Game 3 com as mulas? Você jogou aquele dia, mas agora foi lançado oficialmente completo. É? Jogo muito inteligente, velho. Jogo muito inteligente. Salve, Gal. 40 meses dando para você, sem parar. Muito obrigado. Tamo junto? Muito obrigado, viu? É jogo muito inteligente, velho. O pessoal do chat não entende. Eu não entendo. Eu não entendo. E aí é 12x10, segura o primeiro match point. O time da Legacy, 12x10 para o time da Legacy, jogando de CT a Legacy. O plano aí, jogando de TR. Salve aí, T. Fernandes. Obrigado pelos 40 meses. Tamo junto. Mas o Baldur's Gate, eu assumo. É um jogão, velho. Jogaço aí. Pelo que eu vi, é um jogo muito bom, velho. Só fica uma situação que... Muito inteligente para a gente, eu acho, velho. E tá aí. Dois match points para o plano. TMJH. Tamo junto? Dois match points para o plano. Dois match points para o plano. Tudo mal. TMQZ. Salve, Gal. Salve. Boa noite, tribo. Boa noite. Hoje assisto o VTV quebrando o carro de novo. Zero acentão, uma boa novela. Parabéns pela produção. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Colticeira. KNG vai girando pelo meio. É ele de um lado. Temos aí, né? KNG e Ken. Ó, Ken ali. KNG aqui. É só agora o Ken. E vamos ter aí, ó. Do 12 a 11, velho. Do 12 a 11. Salve, Gal. Salve. Manda um salve para os abeluzidos de Curitiba. Abeluzidos de Curitiba. Tamo junto, Abeluzidos. É nóis, velho. Tamo junto. Abeluzidos de Curitiba. GG ou OT? Gordola. Eu. GG ou OT? Lá vem o plano. Vai dar uma olhadinha nesse meio, né? Já tá ali com pouco HP. O Cico consegue aqui o pra cima do Dumal. O NQZ tá olhando a rampa. Parece que vem pra esse bombear, ó. Descente fez a smoke ali pro sol. Kenzica vem abrindo de Eagle. Golzeira. Errou o tiro. Mas segura. Segura o lato. Que beleza aí do Nex. É um X3. Piriar Júnior vai ter que fazer milagre. Tem que jogar Gozzi Gozzi Duque com os patetas. É good. É um Amon Goz melhorado. Gozzi Duque. É. Dá uma olhada. Não tinha ouvido, velho. 50 segundos. Meu amigo. Que loucura, velho. Doze a doze. Tudo igual, velho. Que loucura, velho. Celesta já jogou. Perdeu pra Sharks. E acabou, né? O Corinthians é tetracampeão da Libertadores Feminina, né? Aí, então. Corinthians tetracampeão, velho. F Parmeiras, né? Aqui é a Lady Gaules, né? Aqui é a Lady Gaules, né? Aqui, acredito que devemos ver a Lady Gaules. Tamo junto. Pro mal, NQZ. Ou não vai ter Lady Gaules? Ou não vai ter? Aqui o time da Legacy vem. Hum, olha aí. Ó, tá bonita essa cena, né? Que loucura. Tem um joguinho que chama Bigfoot. Dá pra jogar de quatro. Basicamente, você passou. A festa com o pé grande e tem que caçar L. É muito bom. Dá uma olhada, Gal. Olha aí. Bigfoot. A Legacy é o time da virada. A Legacy é o time do amor. 13x12. O Liminha gosta, velho. Ah, o hater do plano gosta, velho. Teve três matchpoints. Não conseguiu. Ah, meus amigos. Isso é duro, velho. É duro. NQZ, ó. NQZ. Lato, né? Na verdade. Ó. Ó. Pega, pega, pega. Isso aqui é CS2, rapaziada. Isso aqui é CS2. É só o quê? Nossa, jogaram ali? Jogaram a guerra na Smoke? Não conseguiu encaixar. 14x12. Boa noite, Gal, Gal. Boa noite. Salve para DDD017. DDD017. Tamo junto, viu? O Hernandes. Tamo junto. Big Severo. Junqueira. Azedou, né? Azedou, velho. Salve, Gal, Gal. Salve. Parece que terça lança o City Skilliness 2. Mas a desenvolvedora já falou que o jogo vai sair badaras na performance. Hum, mas vamos ver, né? Vamos ver aí o que a gente consegue aí, mas vou querer jogar, velho. Manda um abraço para a minha namorada, Ariane Queiroz. Ariane Queiroz. Um abraço, viu? Tamo junto. Obrigado dos 43 meses. Aperta a tab, ó. Decente. Hum, às vezes é melhor não ter uma decente para achar o pontinho, né? O time aí do... Hum, aí o Lato chegou já lendo, né? O decente acabou sendo lido. Kineji, SS2, hein? O homem já está apto aí ao CS2, velho. Caiu o KNG. 2x2. Se não clicar, os caras não vêm. Se não clicar, os caras não vêm. E aí, 14x13. O Cico, que não estava aí, né? Tão bem no jogo, consegue as duas kills ali finais. 14x13. Segue o baile, velho. Tem aí, né? Vai ter a chance. Os dois times vão ter a chance de fechar no segundo tempo. 2x1 para o time da Legacy. Salve, Gal. Te amo desde lá de trás. Que isso. Tamo junto, viu? Muito obrigado. O Pebizy. O Cleiton Velox. O Atomic. Aí, tamo junto. Atomic. Muito obrigado, viu? Olha. Salve, Gal. Um abraço pra ti. Deus te abençoe. Obrigado. Salve, Gal. Salve. Com a tribo essa semana. Olha aí. Oita. Eita. Olha aí. F. F. Tamo junto, viu? Atomic. Olha ele aí, né? 14x13. 22 é pouco ou tá bom? Tá bom. Tá bom, mas é pouco. 43 segundos. Coldzera. O homem. O mito. A lenda. KNG. KNG. Caiu. Coldzera. Tem. Coldzera consegue ali o espaço. O Piriá ainda tá esperando, né? Tempo demais. O Piriá ainda tá esperando esse Lanker aí. Que não existe ali. Você podia jogar o clássico Gumbound junto com as mulas. Mas tem ainda servidor de Gumbound? Cara. 2x4. Dificílimo, velho. Eles estão procurando o Lanker até agora, né? Obrigado com os 29 meses. Te amo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço para os cones de Mogi das Cruzes. Estamos juntos. Os terroristas ganham. Meus amigos. É GG ou OT. Quem tem agora, né? Dois match points é o time da Legacy. É, cara. Vamos ver no que vai dar, né? O que vocês estão aí? Estaremos no aguardo aí. Liquid é Brasil. Vamos ver o que vai dar, velho. 15x13, GG ou OT. Salve. A Legacy de virada aqui, né? Tem dois match points jogando de TR. Parece que vem a entrada aqui para o bombear. Ou é só um fakezinho? Coldzera consegue. Coldzera! Meu amigo, é 3x5. Nossa, Coldzera! Tudo na mão do Ken no bombear. Nossa, caiu o cico lá no outro bombe. Aqui foi, velho. Aqui foi. F aí para todos os planistas, velho. 5x1. É só o Ken. Vou dizer aí, né? Acabou com o round. Sobreviveu, né? Os match points que tinha ali. Vou parar de jogar contra. E aí, ó. Bomba sendo plantada no bombear. Pena que para mim foi de perder. PC simples não roda, não. Eita. 60 é o gol. O 2 nem roda. E acabou. 16x13. Espero que eles dêem uma otimizada aí, né, velho? Vamos ter fé.